Já namorei, assim. Não vale a pena. Você não tem que falar nada. Literalmente, se tem alguém que não tem pra falar de relacionamento, é você. Não, meu filho. Sai do fake, hein? Eu, hein? Enfim, tem que ter dinheiro pra ser mulher. Não, eu acho que não tem que ter dinheiro. Você tem que ter caráter. Porque, gente, sério. Ai, já não vou nem falar disso. Mas, gente, eu não aceitei cada coisa. Dalancer. Você tem namorado? Não. Tá, eu te encontro na tua frente. Tô falando... Ai, gente, não tem pra fazer isso pra gente assim. Já vou te bloquear da live. Você tá achando que eu vou ter um medo? Eu, hein? Ai, ó. Ai, não posso fazer isso na live. Senão o TikTok meia me banir. Mas, ai, gente, ui. Aqui, ela quase é bruta. Ai, gente, tem paciência pra gente que não tem peito pra sair de fake, assim, sabe? Falando merda pros outros. Ai. Parando. Mulheres hoje querem status. Talvez não é o seu caso. Cara. É que... É um conjunto, entendeu? Tipo... Querendo ou não, é muito ruim você namorar... Você é mulher, assim, que tá acostumada com padrão de vida, por exemplo. Namorar um cara que não consegue, tipo, nem te levar, às vezes, pra um lugar legal, tá ligado? Tipo, óbvio. Tem casos e casos. Mas eu acho que, assim, não dá certo se você tiver muito dinheiro você se envolver com uma pessoa que não tem. Porque, querendo ou não, gente, são padrões diferentes, entendeu? Vai parecer meio otário isso que eu tô falando. Gente, mas eu não sei se tá dando pra compreender a ideia. Mas, enfim, tipo... Se a mulher tá acostumada com padrão de vida, tipo, sei lá. Tem família bem estruturada, assim, tipo, pai que dá tudo. Aí ela vai lá e namora um menino que não trabalha, que tem que pedir dinheiro pros pais, sabe? Querendo ou não, é uma coisa que... A pessoa vai ser bem limitada na hora de fazer as coisas, sabe? Então, gente, não dá certo, entendeu? Não dá, porque a mulher gosta de coisa que agrade. Oi, Tayhane. Mulher quer segurança, confiança e explicação. Não é todo cara que tem peito pra isso, exatamente. E não adianta nada o cara ter dinheiro e tratar a mulher mal, né? Só que, gente, tipo, dinheiro a minha mãe me dá, sabe? Não preciso de alguém que tenha dinheiro, mas... Ai, gente, sério, tem homem que não vale nada. Ai, gente... Ui, não vou nem responder. O que te agrada? O que me agrada? Atos de serviço. Eu amo gente que faz coisas, tipo, pra me agradar. Tipo... Não tô falando, tipo, de comprar coisa. Tô falando... Ai, sei lá, fiz uma janta pra você. É... Ou fiz isso pra você. Sabe? Ai, gente, eu amo isso. Sério. Tipo, fez alguma coisa que eu tinha que fazer e a pessoa já adiantou pra mim, sabe? Eu ganho bolsa família. Nem por isso me acho melhor do que... Só mãe te dá porque você não trabalha nem faz nada. Exatamente, porque eu tenho oportunidade. Graças ao bom Deus, a minha família tem condição de eu não precisar trabalhar. E eu tenho oportunidade de só estudar. E eu acho que a maioria das pessoas que tem oportunidade de só estudar deveriam fazer isso, gente. Mas, enfim, gente, eu entendo que... Tem pessoa da minha idade que não tem opção, você tem que trabalhar. Mas, é, gente, eu agradeço a Deus, sabe? Tipo, da minha mãe ter uma condição financeira boa de deixar eu tranquila. Enquanto eu não me formo. Tempo de qualidade, atos de serviço, suas linguagens... Sim, totalmente. Ana, por fora eu faria hora essa. Essa é pra você passar o dia descansando. Que bonitinho. Ai, gente, meu amigo, a gente fica tanto louco. Tô com preguiça. Verdade, você não escolhe a família que quer nascer. Exatamente. E eu vejo muita gente... Eu já estudei em escola estadual, gente. Eu vejo que tem muita gente da minha idade que faz, tipo, mais coisa do que pessoa que é maior de idade. Tipo, já tem, sei lá, 25 anos nas costas e a pessoa não faz nada. E, tipo, tem gente da minha idade, assim, que já faz muita coisa, sabe? E eu acho isso admirável, gente. Juro. Pessoa que corre atrás do que quer, sabe? E, gente, às vezes não é nem questão financeira, sabia? Às vezes tem família que é estruturamente boa, assim, financeiramente. Mas a família não é boa. Daí a pessoa, às vezes, trabalha pra sair de casa logo, sabe? Por mais que a família tenha dinheiro. É de onde? Curitiba. Eu já vi que gosta de miolo, de seu almoço. Cara, mas eu vou te falar, eu tô com muita vontade de comer miojo, desde semana passada. Só que eu sou muito pirada com esse negócio de alimentação, sabe? Só que, como é final de semana, eu vou me permitir comer uma porcaria. Porque, ai, gente, é final de semana, tô de boa, sabe? Eu fui treinar hoje. Ó. Ó, gente, sério, fala sério. Uma hora vem. Tá bem pequenininho ainda, mas uma hora vai vir. Tem uma bisnaguinha aqui, mas uma hora vai ter um... Um quizão. Treina. Eu treino, porra. Tá achando o quê? Gente, eu fui treinar hoje. 50 de braço. Não, eu tenho... Ai, gente, meu braço é uma bisnaguinha ainda. Mas é porque eu comecei a treinar faz oito meses. Só que, antes eu só treinava inferior. Bunda e perna. Mas agora que eu comecei a treinar superior mesmo. Quando você chega na academia, só meia da chulé? Não. Não. É, cara. Mas eu suro muito. Gente, eu sou uma pessoa que eu suro muito fácil, sabia? Inclusive, você tá de meia? Tô. Ai, ai. Nem eu com... Caraca, você tem 1,92. Meu Deus. Gente, eu vou desligar a live porque esse carregador tá me irritando num nível que vocês não estão entendendo. E meu celular tá com 4%. Porque eu tô com um carregador mais falso que minha unha. E tá dando que não é compatível com o meu telefone. Como assim, gente? Se eu ficar sem carregador até chegar o meu que eu comprei na Shopee, tô ferrada. 56 mil seguidores e só dois vídeos. É que antes eu era bem ativa no TikTok. Que aí eu tinha vários vídeos. Mas aí eu apaguei tudo. Porque eu tava com surto de autoestima. Mas eu vou desarquivar. Gente, obrigada por quem ficou aqui na live comigo conversando. Vocês são incríveis. Muito queridos. Vou fazer mais live por aqui. Obrigada pelos presentinhos. Um beijo pra vocês. Bom sábado. Bom final de semana. É isso, galerinha. Fiquem com Deus. Se cuidem. Fiquem longe dos perigos noturnos. E terça-feira é meu aniversário. Se vocês não me derem feliz aniversário, eu vou ficar muito chateada. Beijo. Fiquem com Deus.